Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E apesar de já ser uma notícia um pouco antiga, né? Antiga. Tem dois dias. Vai, três dias. Uma senhora que atende pelo nome de Vitória Alonso, foi promovida a presidente da parte física da Marvel. Eu sinceramente não sei exatamente o que isso significa, se quer dizer tudo que é físico, ou seja, HQs e outras coisas. Pós-produção, efeitos visuais e produção de animação na Marvel Studios. Até aí, tudo bem, né? Aí eu sabia que essa senhora tinha dito que não gostava do termo X-Men, porque, como todo mundo sabe, Man é homem, no caso, homens em inglês. Mas, aí quando eu vi a promoção dela, eu falei assim, a promoção de... não vai apitar nada. Que lê do engano. Lê do engano, Leonardo. Aparentemente, ela já tinha algum... ela já pitava um pouquinho. Sim, dava algumas sugestões. E agora, ela vai apitar. Na segunda, houve essa notícia, né? Da Disney, que a Vitória Alonso foi promovida. E ela tá desde o começo do MCU, desde o primeiro filme do Homem de Ferro. Quando eu li isso, eu fiquei pensando... Realmente, essa mulher vai fazer... vai estragar já. Vai estragar o que já tá estragado, né? Vai estragar mais. Que ela disse que, até hoje, ela não gosta de certos comentários feitos pelo Tony Stark, dirigidos à Viúva Negra, no Homem de Ferro 2. É muito sexista. A Viúva Negra, sabe qual é o problema dela? Muito sexy. Não pode ser sexy. Mas, Vitória, no quadrinho, ela usa a sensualidade, a sexualidade dela, pra cumprir as missões. Ela é uma espiã, né? Não pode. Não pode. Sexualidade é mal. Mulher, tem que ter, assim... A gente tem que colocar uma gave, em vez de sutiã, uma gave em volta do seio. Apertar bem apertadinho, pra não aparecer quase nada, tá? E usar calça bag e camiseta. Sabe aquelas camisetas de futebol americano? Então, uma dessas camisetas bem larga. Aí sim, a Natasha ia ficar, ó, uma beleza. Bem feminina, do jeito que tem que ser. Ah, sem batom, tá bom? E aí, meu, você começa a pensar, Katsu, meu, Katsu. E ela também, né, como eu já havia dito, ela é contra o uso de X-Men, pelo simples fato de conter a palavra homem. Ninguém sabe se os filmes dos X-Men vão usar o nome X-Men no futuro. E ela também tá por trás dessa galerinha que tá forçando a substituição dos heróis clássicos por representação. Aí a gente já sabe, né? Mudar a cor, mudar a sexualidade. E aquela agenda que a gente já conhece da Disney e Marvel. E ela é um dos motores propulsores dessas alterações no universo da Marvel. Com a promoção da Alonso, isso vai significar que essa agenda do Politicamente Correto, do MCU, vai piorar. E vai refletir nos X-Men, Wolverine. O Eternals, sem zoeira, é um tipo de grupo de personagens tão desimportante, mas tão desimportante, que, olha, 90% das pessoas que falam que já conheciam o Eternals antes do filme, eu chamo de mentiroso na cara. 90%. Tem sempre aqueles 10% nerdão de HQ, fanboy de Marvel, que manja tudo e mais um pouco. Mas posso dizer que 90% que diz que conhece, sabe, nunca ouviu falar. E se foi caçar alguma coisa, foi depois do anúncio do filme. O site do Deadline tá lá. Alonso continuará a atuar como produtor executivo em todos os próximos filmes, incluindo Eternals, o Doctor Strange no multiverso da loucura, o Thor Love and Thunder e as novas séries da Marvel Studios, que vão passar na Disney+. Hawkeye, Miss Marvel, She-Hulk e Moon Knight. Hawkeye a gente já sabe o que vai acontecer. Ele vai ser aposentado pela Kate Bishop. Nossa, Kate Bishop era totalmente excelente. Inclusive, quem é fã do Gavião Arqueiro, sim, gente que conhece, que gosta do Gavião Arqueiro há 20, 30 anos, sempre achou que a Kate Bishop é um personagem muito melhor do que o Gavião Arqueiro, do que o Clyde. Mas vamos continuando. Miss Marvel, que é agenda política à décima potência. She-Hulk, que obviamente o Hulk vai ser um... já nerfaram ele, vão nerfar ele ainda a mais pra ela ser a Toda Poderosa e o Moon Knight. Desses todos, eu sinceramente não sei o que esperar. Dos outros três, eu sei exatamente o que esperar. Do Moon Knight, eu não sei o que esperar. Pra ser muito sincero, eu fui conhecer o Moon Knight há pouquíssimo tempo, coisa de alguns anos só, e eu dei uma lida. E a premissa do personagem é muito bacana, é muito legal mesmo. Mas, cara, se tivessem feito um filme dele no comecinho do MCU, ia ser um... ia dar... ia dar jogo. Agora, atualmente... atualmente eu não tenho a menor ideia. Então essa figura foi promovida e esqueçam. Um X-Men. Isso se chamarem X-Men de X-Men. Assim, quando a gente pensa em X-Men, a maioria das pessoas, a maioria mesmo, vai pensar na equipe dos anos 90, com o Chris Claremont, que inclusive foi uma HQ que vendeu absurdamente. A número 1 dele, com o Jim Lee, vendeu 9 milhões de cópias nos Estados Unidos. Isso a gente tá falando dos anos 90, né? E quando a gente pensa em X-Men, a gente pensa naquela equipe. Wolverine, Cyclops, Jim Ray, Colossus, Fera, Tempestade, Noturno, a mais sexy, sensual, linda, maravilhosa, incrível, gata, a vampira e mais alguém. Aí você pode escolher. Porque aí tiveram... quem é mais ligado na animação dos anos 90 vai falar Jubileu. Mas aí pode variar, você pode escolher o seu personagem da terceira prateleira favorita dos X-Men pra completar a equipe. Mas quando você pensa em X-Men, normalmente você pensa nessa equipe. É a equipe dos X-Men. E obviamente o Professor Xavier. Agora, Wolverine é problemático. Professor Xavier, mais problemático ainda. Jim Ray, Ruiva, problemática. Cyclope, problemático. O Colossus, olho azul, branquelão, problemático. E detalhe, todos esses são heterossexuais. Aí você pega Fera, ele é azul. Mas ele nem sempre foi azul. Mas tá, vai, tá bom. E o Noturno? Tá, mas o Noturno, não. Também é problemático. Então, cara, assim, sinceramente eu não sei o que vai acontecer. Muito provavelmente eles vão encher de... Eu acho que o único personagem que não é problemático é a Tempestade. Mas provavelmente eles vão encher de personagem gay, Personagem de tudo quanto é a etnia que você possa imaginar. Vai ter indiano, vai ter índio, vai ter asiático, vai ter... Putz, meu... Se bobear, vai ter até esquimó. O que não pode ter é homem branco e heterossexual. Isso aí não pode ter. Isso aí é extremamente problemático. Sabe o que é o pior? Se você pegasse quatro ou cinco personagens principais, mantivesse eles, E fosse acrescentando todos esses personagens que você quer acrescentar, Obviamente que não dá pra ter tempo de tela pra todo mundo. Mas você poderia dar alguma importância pra esses personagens e ninguém ia se importar. Putz. Número um, eu já não gostei, na época, muito antes do MCU entrar nessa vibe. Quando a Marvel comprou, quando a Disney comprou a Fox, eu já fiquei muito puto. Porque é um estúdio a menos, são pessoas com ideias diferentes a menos. Agora entrou tudo no esquema da Disney, a gente perdeu tanta coisa boa, Tantos projetos, tanta coisa bacana. Eu não gostei na época. Todo mundo... Pô, e agora vai ter X-Men no MCU, mano? Frega-se os X-Men. Você tem que pensar o quadro maior. Já não fiquei satisfeito. Agora, com essa nova direção da Disney, da Marvel, pelo amor de Deus, cara. Não vai ser os X-Men. Vão ser a turma mutante... Sei lá, meu, um nome que seja, que essa galera aceite. Turma mutante contra o patriarcado. Turma mutante... Galerinha mutante contra o racismo. E sabe o que é o pior de tudo? É que os X-Men foram criados como uma alegoria ao racismo. Isso que é o pior de tudo. Isso que é o mais triste de tudo. É que eles foram criados pra tocar na questão de racismo, preconceito, por você ser diferente. E hoje não... Hoje não não. Que é isso? Um monte de homem branco hétero. Que nojo. Cara, é realmente triste. Então, se você quer uma indicação, nunca li X-Men, ou conheço pouco X-Men, por onde eu começo, qualquer história, começa pelo começo do Chris Claremont, com o Jim Lee, que é a Giant X-Men dos anos 90. Começa por aí. Não tem como errar. Não tem como errar. Você vai ver a melhor equipe dos X-Men, a equipe que tá no imaginário coletivo dos X-Men, porque até Norm, até gente que não manja porra nenhuma, quando falam de equipe do X-Men, ele no mínimo vai falar Wolverine, Tempestade, Vampira, talvez Vampira, Vampira, Jim Gray, Cyclope. Esses, esses, pelo menos quatro desses cinco vai falar. Que é, meu, era o meu sonho. Era o meu sonho ver essa equipe dos X-Men com um bom roteiro, um bom roteirista, um bom diretor atrelado. Eu adoraria ver o James Gunn dirigindo um filme dos X-Men. Ia ser do caralho o James Gunn dirigindo os X-Men. É um cara que sabe usar violência, quando é, quando é, não é violência gratuita, ele sabe usar. Já provou que consegue trabalhar com efeitos especiais, com o CGI, com a porra toda. E, meu, os roteiros deles são bons, são divertidos, são sagazes. São, é, sempre tem um, uma outra camada ali, que é inteligente. Então, meu, seria o meu sonho, se o James Gunn falasse assim, ó. James Gunn, toma os X-Men, escreve aí e manda pau. Ia ser a coisa mais linda do mundo. Mas não vai acontecer, não vai acontecer. É, a escolha do diretor dos X-Men vai ser baseado no sexo e na cor da pessoa. Isso é uma certeza, isso é uma certeza. Então é isso aí, o que você achou dessa notícia? Compartilha os nossos vídeos, assina o nosso canal e até a próxima.